Os homens, todos aqueles que não abriam a sua boca e dizem Senhor, eu reconheço o Teu sacrifício, a minha cruz E a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida a Ti E conversando a Ti com o meu Senhor e Salvador Ele diz que todos aqueles que não conversar ele diante do homem Naquele dia também, Ele diz que ele vai ser negado Diante de Deus, Deus vai negar essa pessoa Então, para que essa pessoa tenha certeza de uma vida eterna com Deus Ela precisa confessar Jesus como Salvador e Senhor E a palavra de Deus diz também que as primeiras pessoas Que tiveram eternidade com Deus, foi Adão e Eva Eles tiveram uma eternidade, Deus deu a eternidade a eles Eles não iriam passar pela morte de jeito nenhum Mas eles obedeceram a palavra de Deus e resolveram fazer a sua própria vontade E a partir daquele momento em que eles pecaram a palavra de Deus Que o recado ele gera, produz o que? A morte, morte espiritual Separação de Deus E a partir daquele momento, o mundo está do jeito que está E até hoje nós temos visto a calamidade em que se conta o mundo Deus que implantou a eternidade no coração do homem Dando Jesus Cristo Jesus Cristo como presente Para que nós tivéssemos a certeza da salvação Por isso que eu digo que nós já viemos a eternidade aqui Com as pessoas que nós temos que criar o céu aqui na terra Porque ele diz a sua palavra Em verdade, em verdade, eu digo Quem ouve a minha palavra E crema aquele que me criou Tem a vida eterna Então nós já vivemos aqui na terra Temos que viver a eternidade com Deus Aqui na terra A eternidade de Deus tem que ser implantada Nos nossos corações Nas nossas vidas Somos pessoas eternas Não somos pessoas que andam Segundo os prazeres Nem os costumes do mundo Somos pessoas eternas Quem ouve a minha palavra E crema aquele que me odeia A vida eterna Já estamos vivendo a eternidade Somos pessoas eternas Aí você pode dizer Somos pessoas eternas Por que morremos? Por que nós morremos? É apenas uma transição A morte é uma transição Para a verdadeira vida eterna Aonde lá? Aqui há choro Lá não vai haver choro Aqui há pranto Lá não vai haver pranto Aqui há tristeza Lá não vai haver tristeza Aqui há dor Lá não vai haver dor Aqui há morte Lá não vai haver mais morte Não vai haver mais sofrimento Nós vamos passar Viver eternamente Por nosso Deus O nosso Senhor e Salvador Onde não haverá mais tristeza Nem morte Nem praga Nem dor Somos pessoas E como paz Nós devemos viver a eternidade Aqui na terra Então Tanto a palavra de Deus No coração Das pessoas Temos que falar da eternidade De Deus com as pessoas Somos eternos Amados Temos que andar Como pessoas eternas Isso tem que ter colocado Muito no meu coração Eu tenho falado E quando nós nascemos Há um registro Que for registrado O nosso nome Que vem Seu Pai Que é a nossa mãe Há um registro Isso que você Arramando Que era o meu mente Hoje E eu te digo Também Que naquele dia Você que não Compreceu a Jesus Como o meu Salvador Tu precisa Abrir a tua boca Quem salva Pedro não salva Pedro não salva Tem muita gente Seguindo Pedro Ele não salva Ele era servidor De Jesus Tem muita gente Seguindo Maria Tem muita gente Seguindo João Ele não salva Eles eram servidores De Jesus E nós estamos aqui Para te dizer Que existe um registro De nascimento Aqui na terra Mas existe um registro Também no céu E está em Apocalipse Em 20 e 15 E eu peço Que a igreja Leia isso Esse presente Apocalipse 20 e 15 E nós vamos usar Com esse versículo Apocalipse 20 e 15 Postou para que Que não foi achado escrito No livro da vida Esse tal foi lançado Para dentro Do lado do povo Então o que precisamos fazer Essa noite Se me dizer Senhor Jesus Eu me rendo a ti Eu entrego a minha vida A ti Eu confesso a ti Como Senhor e Salvador Da minha vida Porque nesse momento E nessa hora De ter o nome Vai ter registrado No livro da vida No céu E agora eu quero te fazer Uma pergunta Todos são filhos de Deus Igreja Todos são filhos de Deus Não Não Por que todos São filhos de Deus Porque só é dado O poder de serem Filhos de Deus Aqueles que receberam A Jesus Pela fé Como o Salvador Da sua vida Você tem a certeza De uma vida eterna Com Deus? Igreja Você tem certeza De uma vida eterna Amém 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 Quem tem a certeza Eu levante o nome Amém 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 Porque todos Têm a certeza De uma vida eterna Com Deus Então começamos A viver Aqui nessa terra Com as pessoas Que fazem parte Do rio Do Deus Sobordo Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus